Meus amigos, como prometido, a gente volta agora com as novidades do caso que chocou o Brasil. Você pode me acompanhar aqui no telão. É a chacina da família da cabeleireira Elisa Mar. A polícia tenta localizar o quarto suspeito de envolvimento no crime, que está aqui. Carloman dos Santos. Antes eram três. Surgiu o quarto. As impressões digitais dele foram encontradas no cativeiro e no carro de uma das vítimas. Bom, aqui nós temos os outros homens que já estão presos. Pode voltar, por gentileza, na tela anterior rapidamente para a gente poder mostrar para o pessoal que está em casa? Porque tudo começou a ser desvendado com o depoimento de três homens que já estão em custódia. Não foram liberados pela justiça. Eles vão aparecer aqui já já. Horácio, Ferreira, Gideon Batista, Fabrício Silva. Rapidamente, o Horácio disse que era o sogro e o marido da Elisa Mar que tinha encomendado à morte, mas depois o sogro foi encontrado morto. Gideon foi visto comprando combustível para tacar fogo nas pessoas. Fabrício participou do esquema junto com os dois. Até então eram só esses três aqui, mas aí a polícia identifica impressões digitais no carro queimado e também no cativeiro da Renata e da Gabriela, que são do Carloman. Bom, aqui são as pessoas que já foram encontradas mortas. Elisa Mar e os três filhos, carbonizados. Primeiro foram estrangulados, depois atiaram fogo no corpo dessas pessoas. E por fim, Marcos Antônio, o caso mais brutal, estava enterrado no quintal de uma casa, cativeiro que era da Renata e da Gabriela, e ele foi enterrado sem os braços, sem as pernas, sem a cabeça. Uma coisa horrível. Daniele Brandi tem as informações pra gente. Dani, até semana passada falávamos em três envolvidos nesse crime. Agora são quatro. Bom dia pra você. Exatamente, Felipe. Bom dia pra você também, pra todo mundo que nos acompanha aqui no Primeiro Impacto. E desde que a polícia teve acesso a este cativeiro, um grande trabalho de investigação foi iniciado com o uso de uma força-tarefa, dos cães farejadores também, e foi neste cativeiro que as impressões digitais do Carloman também foram localizadas. E aí, a partir daí, tudo mudou de figura, a polícia entende, então, que outras pessoas também podem ter tido participação nesta chacina. O Carloman já é um velho conhecido da polícia, viu, Felipe? Ele já foi preso, inclusive, em 2018, ele teve o pedido de prisão decretado pela Justiça do Distrito Federal, porque ele foi alvo de uma operação, uma operação que visou, na época, combater o crime organizado de uma das principais facções criminosas do Brasil, que, de acordo com as investigações da Polícia Civil, estava tentando se instalar ali na Papuda, e aí ele acabou sendo preso, tem passagem por porte de drogas, por organização criminosa também, só que a polícia não soube explicar o que ele estava fazendo nas ruas, já que as impressões digitais dele foram localizadas tanto no cativeiro como em um dos veículos, como você bem disse. Ele já está sendo procurado, inclusive, essa força-tarefa, que estava tentando localizar mais corpos, agora trabalha, Felipe, para tentar localizar esse outro suspeito, esse quarto suspeito, que foi um fator surpresa, né? Vale dizer também que a polícia esteve no cativeiro durante esse final de semana, com o intuito, inclusive, de tentar localizar um novo corpo, como nós demos aqui na sexta-feira, porque o cheiro ainda no cativeiro era muito forte. Por enquanto, nenhum outro corpo foi localizado. permanecem, então, essas pessoas desaparecidas. Um mistério que, a cada vez que tem novas movimentações, a polícia vai encontrando e, claro, enxergando novos caminhos. A gente falou aqui da possibilidade do Tiago e do pai dele, o Marcos, serem os mandantes. Essa tese já está bem enfraquecida, de acordo com informações da polícia, né, Felipe? Até porque um deles já está morto, né? Então, assim, a não ser que tenham sido mandantes e se tornaram vítimas depois. Dani, um minutinho só. Deixa eu contar aqui para o pessoal de casa. A repórter do SBT, lá em Brasília, Mônica Vieira, conversou por telefone com a Núbia Belchior, a irmã da Renata. Renata, que era a esposa do Marcos Antônio e que está desaparecida. Pode ser que tenha sido queimada, sim, mas o DNA ainda não confirmou. A irmã dela não acredita que o crime tenha sido encomendado por Tiago e Marcos, não. E, para ela, os presos teriam apontado os nomes para se livrar de parte das acusações. Eu espero que ache o corpo do Tiago e que pegue aqueles presos e espreme ele até falar a verdade. Por que eles fizeram isso? Porque eu tenho certeza que o Marcos e o Tiago não estão envolvidos nesse momento. Gente, por quase 10 assassinatos, não importa mais se você é o mandante ou se você é o executor, né? É para pegar uma pena gigantesca e ficar o resto da vida na cadeia. Não adianta agora inventar mentira para a polícia. A nossa equipe conversou com o delegado que está investigando esse caso. Ele explicou por que os policiais retornaram a locais onde já estiveram. A gente voltou ao local dos dois ambientes já conhecidos de vocês, Cativeira e a Chácara, fazer uma perícia complementar com o Luminol. O que significa isso? Saber se houve sangue, se houve alguma luta corporal, algum crime naquela área que vitimasse pessoas. Esse tipo de perícia detecta se esse sangue foi lavado ou apagado. tchau, tchau. Tchau, tchau.